Saudações, espectadores do canal Motóxico, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez E hoje um videozinho aqui mostrando Um dos lançamentos mais aguardados, mais esperados do ano Aqui na Triumph North É, o bom filho é a casa torna, né? E estamos aqui gravando um videozinho com essa moto fantástica, fantástica, fantástica Vou falar um pouquinho dela aqui E daí no próximo video tem o Test Ride Você quer ver como que é essa moto na rua? Qual que é a sensação de andar nessa moto? Eu já gravei, então no próximo video vai ter aí, ó O Test Ride com essa que eu acho que é a moto mais fantástica Que tem a venda hoje Vamos falar um pouquinho dela aqui A gente tem um painel de TFT Não sei se vai dar pra ver bem por causa do sol É um painel que você consegue mudar as configurações Vou colocar aqui, ó Tema Cronos, Tema Quartz Viu? Painel de TFT muito bacana Ela vai ter comunicação com a GoPro Você vai conseguir controlar a câmera direto no guidão da moto É claro, com as GoPros mais recentes, né? Então a gente tem Piloto automático Farol DRL Aquecedor de manopla Computador de bordo igual as Triumphs modernas, né? Com joystick aqui Pisca LED Acelerador eletrônico Bomba de freio MCS radial Fantástica, né? Dispensão invertida De grande calibre Farol Full LED Com DRL Pisca LED Essa aqui que é a versão XZ, né? Que é a completar-se Que ela vem com Com aquecedor de mão Vem com esse Protetor de mão também Muito bonito Ela é um pouco mais alta A suspensão dela é um pouco mais focada Pra off-road pesado Comparando com a versão XZ, né? Aí aqui a gente tem rodas Raiadas Mas é sem câmara Né? Top também O que há de melhor Já vem com um protetor de cárter Então bem tranquilo Atrás a gente tem Suspensão Wallings Também Com toda a regulagem Um pneu Mais off, né? Esse aqui é o Torance Wild Então é um pneu com perfil Um pouquinho mais Mais off São 90 cavalos É... Não lembro certinho o torque Mas deve ser coisa de quase 11kg de torque Comparando com as outras, né? Com as outras 1200 Então deve ser aí nessa faixa De quase 11kg de torque Se não for mais Por causa do ajuste Mas é fantástico É fenomenal O banco é grande O banco é muito confortável Muito gostoso mesmo A posição de pilotagem é excelente Porque o guidão ele é alto, né? Ele tem um riser Ele tem um riser grande E a curva E a curva do guidão também É grande Então é... É fenomenal, né, galera? É fantástico É muito, muito torque, galera Só quem já andou nessas motos aqui Sabe o que eu tô falando Outra coisa que vale a pena mostrar Ela é equilés, né? Você vê que não tem a chave ali A chave fica no bolso Então ela também é equilés É o que há de melhor, né, galera? Não tem questão de off-road Se você quer uma moto Uma moto retrô Ainda com a possibilidade De você poder fazer um off-road pesado mesmo Tranquilo A moto aguenta mesmo Pancada É essa moto aqui Até o pedal do freio, ó Com... Com molinha, né? Pra quem anda no off Sabe que... Sabe que é importante E ele tem também, ó O balanço lateral Muito show de bola mesmo É, galera Aqui também, ó No pedal de câmbio No pedal de freio Os dois com mola É... É uma moto off de verdade Então, galerinha Esse videozinho vai ficando por aqui Se você gostou desse video É muito importante Que você deixe seu like Se você ainda não é esquecido Se inscreve no canal E fiquem atentos aí A novos vídeos Dicas, técnicas de pilotagem Rolays, gameplays e tudo mais E assista o Test Ride O Test Ride ficou muito bacana também Gostei demais da motoca E é isso aí Falou E até o próximo video